Serafim Está falido, vem para a tasca Serafim Porque o povo está contigo A mulher diz com razão O Serafim anda sumido Vem para a tasca Serafim Porque o povo está contigo A mulher diz com razão O Serafim anda sumido A mulher é que trabalha Meia louça quer lavar Se esta vida continua E ela a tasca vai fechar A mulher anda comida Com desgosto do marido Ela correu com o divórcio Ela correu com o divórcio O Serafim anda sumido Vem para a tasca Serafim Porque o povo está contigo A mulher diz com razão O Serafim anda sumido Vem para a tasca Serafim Porque o povo está contigo A mulher diz com razão O Serafim anda sumido O Serafim tem uma tasca Na praça do olival Para petiscos e bombinho Como ele não é igual A mulher é que cozinha Para ajudar o seu marido Quanto ganha a chapa gasta Quanto ganha a chapa gasta E o Serafim está falido Vem para a tasca Serafim Porque o povo está contigo A mulher diz com razão O Serafim anda sumido Vem para a tasca Serafim Porque o povo está contigo A mulher diz com razão O Serafim anda sumido Vem para a tasca Serafim Vem para a tasca Serafim Que o povo está contigo A mulher diz com razão O Serafim anda sumido Vem para a tasca Serafim Que o povo está contigo A mulher diz com razão O Serafim anda sumido Vem para a tasca Serafim Porque o povo está contigo Que o povo está contigo A mulher diz com razão Serafim anda sumido Vem para a tasca Serafim Porque o povo está contigo A mulher diz com razão Serafim anda sumido Vem para a tasca Serafim 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 Vem para a tasca Serafim